Fala aí pessoal, tudo bem? A gente trazendo aqui as novidades. Temos aqui então uma mudança importante para a Supervia que foi uma reivindicação já tem um tempo. Desde a pandemia você sabe que a Supervia ela modificou o horário dos trens, acabando com os trens de ramal de Deodoro e tornou os trens que circundestina Santa Cruz como trem paradores atendendo ao ramal de Deodoro. Explicando isso aqui para quem não é do Rio de Janeiro, precisa explicar detalhadamente. Os trens, atualmente os trens do ramal Santa Cruz, ele atende ao ramal de Deodoro que circulou como trens paradores. A principal reivindicação foi a volta dos trens de serviço dos trens expressos e essa reivindicação foi atendida. Só que o retorno dos serviços expressos ele vai se dar de forma gradativa. Isso foi confirmado nesse dia 20 de junho e esse retorno vai se dar de forma gradativa agora nesse período de final de junho e início de julho e vai funcionar em alguns horários. Sendo que a partir do dia 1º de agosto a Supervi, então, está com uma promessa de voltar com a grade horária que era anterior ao período anterior à pandemia, ou seja, antes de março de 2020. Aí o que vai acontecer então? Se essa promessa for cumprida, o que eu acredito é que deva ocorrer a volta dos trens do ramal Deodoro e o Santa Cruz volta como serviço expresso e só fica como serviço parador nos períodos de finais de semana. E volta também um trem que parte de Campo Grande também que é interligado ao ramal Deodoro. Então isso tudo pode acontecer em agosto. Mas a questão também é o seguinte, será que tem trem suficiente para atender toda essa demanda? Porque essa redução da grade horária, essa redução da oferta de três também, se deu além da pandemia também, da queda do número de passageiros. Mas também eu percebi também nesses dois anos em que os três mais antigos eu não vejo rodar com tanta frequência. Alguns falam que ainda está rodando o ramal de garamacho, mas assim, particularmente eu não, eu desconheço porque eu não utilizo o ramal de garamacho, eu utilizo mais o ramal de japeri, mas eu fico pensando, será que vai ter trem suficiente para atender toda essa demanda? E a Supervia também emitiu um alerta que ela só tem caixa até agosto e que depois de agosto não sabe como vai manter o serviço, mas a promessa também da Supervia é também aumentar a segurança nas estações, combater o furto de cabo, que hoje é um dos problemas que tem afetado muito o serviço da Supervia e que tem resultado em constantes atrasos diariamente, que a Supervia realmente reconhece essas dificuldades. Então gente, é isso, é aguardar, vamos ver como vai ser colocado isso em prática, porque afinal, hoje os problemas que os usuários enfrentam na Supervia realmente é muito complicado, inclusive eu, eu realmente enfrento esses problemas e que isso é um projeto que foi uma briga muito grande para conseguir e espero que agora seja cumprido, a gente tem que aguardar, não tem jeito, a gente vai continuar acompanhando, cobrando e sucesso aí para que a Supervia a Supervia possa continuar prestar um serviço de qualidade, ficaremos de olho e acompanha nossos próximos vídeos e veremos o que teremos daqui para a frente.